Oi, amores! Tudo bem? Estou aqui para responder as dúvidas de vocês com relação à crase e eu vou deixar cinco dicas aqui, bem interessantes, coisas básicas que você não pode esquecer na hora de usar ou não usar a crase. Olha só, regra básica da crase que você não pode esquecer e nem confundir, tá? Só vai crase antes de palavras femininas. Essa é a regra número um básica que você não vai mais esquecer, beleza? Por lógica, se eu falar assim para você, as amigas foram a confraternização de final de ano da empresa. As amigas foram a confraternização. Tem crase, professora? Tem. Por quê? Confraternização é uma palavra feminina. Caso mesmo você sabendo que a palavra é feminina, bater um pouquinho de dúvida, vida. Substitui por algum termo masculino e se ele ficar ao, vai crase. Por exemplo, as amigas foram ao encontro de final de ano da empresa. Ao encontro. A dica número dois com relação ao uso da crase é quando ela vier no indicativo de horas exatas, específicas. Por exemplo, às dez horas começaremos a estudar. Às dez horas vai crase sempre que for assim. Um outro exemplo ainda da obrigação da crase com relação às horas. nossa reunião começará hoje às 17 horas. Crase. Agora, uma especificação que não vai crase é se tiver uma preposição, um desde, um para, antes da indicação da hora. Ah, estamos esperando desde as oito horas. Aí não vai crase. E, prof, mas eu não sei nem o que é uma locução adverbial de modo. Ele fez a prova às pressas. Foi o modo como ele fez a prova. Isso é craseado? Sempre ele fez a prova às pressas. Assim, não adianta somente querer decorar as regras da crase. É preciso entender o que é artigo, o que é complemento. O pagamento foi feito a prazo. Por que, professora? Que não tem crase neste a prazo. Eu tenho certeza que você já ouviu que a crase é a união do artigo mais o a preposição. E aí, quando eu digo assim pra você, o pagamento foi feito a prazo. Quem faz, faz algo. Então, eu não tenho o a aí. Agora, a prazo, eu tenho um a. E daí, por lógica, como eu não tenho um a depois do fez, porque quem faz, faz algo, eu tenho só um a antes do prazo. Então, eu não tenho a união de um a preposição mais um a artigo. Eu tenho que pensar assim na crase também. Assim, vocês conseguiram perceber que eu tenho a união aí do a preposição, aquele que vem depois da regência do verbo, depois da regência do complemento. E o a artigo, por exemplo, se eu falo a caneta, esse a é artigo. Agora, um exemplo pra vocês perceberem que a regência influencia na crase. As professoras assistiram a peça. Quem assiste, assiste a. A peça também tem um a artigo.